Fala galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre os jogos que eu joguei e zerei e hoje é dia de Plague Tale Requeen fica aqui comigo até o final, claro, deixa o seu like, seu comentário visita a descrição desse vídeo que tem muita coisa legal e entenda o que eu achei do jogo que eu já vou zerando pela segunda vez Bom, vamos lá para a análise deste game que eu joguei e zerei no Xbox Series X e agora estou jogando um new game mais na versão do Xbox Series S até mesmo a nível de conhecer melhor as duas versões, questão de estabilidade, gráfico e tudo mais Plague Tale Requeen é o segundo game da série desenvolvido pela Assobo lançado apenas para os consoles de nova geração Xbox Series X, S e Playstation 5 obviamente também disponível no PC Requeen quer dizer Hacking em português e significa uma prece aos mortos este jogo é a continuação direta do primeiro game a Plague Tale Innocence que se passa durante o período da Idade Média na França com os eventos da peste negra que devastou a Europa o primeiro jogo de 2019 foi consagrado como um dos melhores Indies de todos os tempos sendo até dito por alguns críticos que era um Indie com cara de AAA no enredo deste game você conhece Hugo que carrega uma mácula que está diretamente relacionada ligada a esta peste negra e por isso muitos estão em busca de descobrir como isso é possível e se há até possibilidade de uma cura através do garoto no segundo jogo Hugo está conseguindo controlar de certa forma esta mácula dentro de si trazendo certa paz e tranquilidade sobre a terra quanto a doença porém alguns eventos levam Hugo a despertar este mal dentro de si e mais uma vez uma aventura se inicia no jogo você controla a maior parte do tempo a missa que é a irmã de Hugo personagem principal e protagonista do game ela age como uma certa protetora para o garoto obviamente com a ajuda de sua mãe e também do aprendiz da mãe deles Lucas Esse segundo jogo me pareceu bem maior do que o primeiro e com certeza é muito melhor bem mais envolvente com a narrativa bem mais criativa embora eu tenha algumas críticas como a de alguns momentos de lentidão na gameplay e falta de chefes mais desafiadores no jogo e com melhores interações assim como era no primeiro game porém as críticas param por aí nem mesmo os 30 fps conseguem tirar o brilho de playtary queen lembrando que eu joguei numa tv com suporte a 120hz e o jogo roda a 40 fps em qualquer um dos consoles de nova geração o jogo traz texturas incríveis, uma iluminação super realista e uma baita gameplay playtary queen apresenta algumas imagens inéditas nos consoles de nova geração e até mesmo nos videogames como por exemplo as ondas na areia do mar ou o próprio mar em si milhares de ratos na tela de uma vez só iluminação exuberante o enredo e narrativo do jogo são ótimos, ambientação ultra realista, trilha sonora de qualidade e dublagem pelo menos no inglês que foi o idioma ao qual joguei o game quase que perfeita é realmente um jogo de imensa maestria técnica onde um estúdio com pouco mais de 70 funcionários como a sobo consegue fazer o que muitos outros desenvolvedores maiores não conseguem eu recomendo que todos que forem encarar playtary queen jogue o primeiro jogo para poder entender melhor a história que se passa lá na França durante a idade média playtary queen conta com novos movimentos, ferramentas e armas com relação ao primeiro jogo usa de fato o poder de CPU e GPU dos consoles de nova geração inclusive aproveitando recursos do SSD o game foi avaliado pela metacritic e recebeu notas em média 85 e está no Xbox Game Pass desde o day one vale a pena conferir essa obra-prima do mundo dos videogames com história que vai com certeza te encantar a minha nota pessoal como eu sempre deixo nesses vídeos é 9.0 um jogo indispensável para você que gosta de videogames a minha nota pessoal